O torcedor do Atlântico chegou ao Caldeirão do Galo na tarde deste sábado confiante no time e também em uma vitória diante da Asoeva para chegar à final da Taça Brasil. Olha, se tudo correr bem vai ser 2x1 para o Atlântico. Hoje esperamos o Galo com força máxima e vamos para a final com uns 3x1 para ficar mais emocionante. 2x0 para nós. 2x0, 2x0 o que quer. Com a bola rolando, um jogo quente e de muitas faltas. Com apenas 5 minutos, os dois times quase estouraram seus limites. Mas foi com tranquilidade que Seubac, sem marcação, chutou para abrir o placar para os donos da casa e colocou o Atlântico como o primeiro pé na final. O time de Erechim ainda levou um susto na primeira etapa. Nenê acabou lhe se lesionando e pode ficar fora até o fim desta temporada. Mas o Caldeirão não desanimou e voltou a ferver no segundo tempo, quando o Café fez o segundo para os donos da casa. Ainda houve tempo para a Soeva, que colocou em quadra seu goleiro linha e conseguiu descontar com Caio Júnior. Cronômetro zerado aqui no Caldeirão do Galo e o Atlântico está na final de mais uma Taça Brasil de Futsal. Uma vitória mais que importante sobre a Soeva por 2x1, que classifica o time para enfrentar neste domingo mais um grande adversário do futsal brasileiro. O time do Galo agora enfrenta o campeão paranaense, o Pato Futsal, que na outra semifinal venceu o Magno Sorocaba por 2x1, mandando embora a equipe do Astro Falcão. A final da Taça Brasil acontece neste domingo, às 11 da manhã, no ginásio do Caldeirão do Galo, em Erechim.